Olá, motociclista! Eu sou o Maicon Pimenta e nesse vídeo eu irei te mostrar a Faser personalizada da Marcia Oliveira, a Rochelle. Elas são lá da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e inclusive, para quem quiser ver mais fotos da Rochelle, o Instagram da Marcia está aqui na descrição. E se você gosta de motos personalizadas e é novo aqui no canal, se inscreva! Toda semana tem vídeos novos com outros modelos de outras marcas com as mais variadas personalizações. Agora, se você tem uma moto personalizada e quer ver ela aqui no canal participando do campeonato e de quebra ainda divulgar seu perfil no Instagram ou canal aqui do YouTube, é só me chamar nesse número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo e te explico como participar. Bom, e antes de começar a te mostrar a Faser da Marcia, por favor, aperte o like para já ir fortalecendo a Rochelle. E começando aqui pela frente, temos um par de protetores de mão da marca Scan, que foi R$ 190,00. Já o par de retrovisores, modelo da BMW F800, foi R$ 150,00. R$ 90,00 foi o suporte de garra para celular. Já o protetor de carenagem, tanque e motor, foi R$ 499,00. E inclusive, eu até tenho um vídeo mostrando passo a passo de como instalar protetor de carenagem na Faser, igual a Rochelle. O link do vídeo está aqui no card e na descrição, caso você tenha interesse de ver. Suporte de bauleto mais bagageiro, R$ 280,00 os dois, que são da marca GIV. Já o iluminador de rabeta, a Marcia investiu R$ 60,00. Adesivo resinado 3D, fibra de carbono, aqui na proteção da ponteira do escape, foi R$ 60,00. E nos adesivos do Instagram dela, foi R$ 40,00. Até a data desse vídeo, são 8 personalizações, a qual a Marcia investiu R$ 1.370,00 fora frete e mão de obra. Lembrando que são preços aproximados, e pode variar de cidade para cidade. E que se você quiser ver mais fotos da Rochelle, o link do Instagram da Marcia está aqui na descrição. Mas e aí, motociclista? Eu e a Marcia queremos saber de você, o que achou da Fazer 250 dela? Gostou das personalizações? Comenta aqui o que você mais gostou. Além disso, o que você sugere para ela personalizar mais ainda a Rochelle? Comente aqui a sua opinião, porque a gente quer saber qual é. E claro, aperte o like e compartilhe para fortalecer a Fazer da Marcia. E como você chegou até aqui e ainda não está inscrito? Se inscreva e seja muito bem-vindo à Família Pimenta na Mota!